E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Darlan Santana, eu moro em Anísio de Abreu, Piauí. E aí galera, como é que vocês estão? Só de boi, os cabelos a voa. Galera, ficam aí com a segunda parte do vídeo. O vídeo tá muito top, tem muito pega, tem muita queda, vai ter muita resenha. E também galera, vai ter uma queda muito feia, que eu passei em um posto de Lamar, 111 quilômetros por hora, acabei caindo, galera, acabei destruindo um pouco da minha moto, um prejuízo danado, mas vamos recuperar aí pra tentar recuperar esse prejuízo. E eu conto com a ajuda de vocês que assistem o vídeo até o final, deixem o like, compartilhem com seus amigos pra gente tá crescendo, quero demais pra gente tá podendo trazer conteúdo, galera. Então é isso aí, acompanha o resto do vídeo. Rocha, rocha, rocha! Vai pra mão, vai pra mão! A curvinha aqui é perigosa. Não consigo parar da curva não, amor! Vamos, mano! Se der a mão é só reparar. Sai de meia, Fábio, sai de meia, Fábio! Vamos, assassino! Olha a curva perigosa, olha a curva perigosa! Passou direto, passou direto! Ave Maria! Chama! Mesmo lugar que eu passei, galera. Pau, pau, pau! Os caras estão derramando! Os caras estão derramando! A auxílio! ALEMARO! 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 Chegou a moto Você está assistindo mal? Ajuda ela ai, ajuda ela ai Vira a moto ai Como é que é as histórias ai, como é que é as histórias? É, não tem história não Os caras estão botando Os caras estão botando para muer O cara ali quase arranca meu guinopo Entendeu? Galera na lama Não adianta nem eu botar Querer cortar a porcelana rápida aqui Porque está muito liso galera Os poços, já está aquele poço mais velho Que fica aquele lodo mesmo Fica uma piaba mano Fica deslizando muito Então galera, não adianta nem eu me afeitar Estou indo aqui devagarzinho porque a moto está com o pedaleiro amassado e o freio Mas chegar lá na frente Eu vou dar um jeito de arrumar E é isso ai galera Você acompanha o vídeo até aqui Não sei como é que vai ficar na edição depois que eu vou fazer Mas eu agradeço Deixa o like ai, compartilha e tamo junto! O que? O que? O que? O que caiu? O que? Eu vinha com da polpa preta já tá aqui não me lembro me recorda é o negócio é o seguinte o cara alugou a moto aqui ó e ele vai ter que não tem que botar o vídeo da queda dele meu amigo você alugou a moto se alugou a moto independente do que seja você só vai ser responsável pelo que quebrou no aluguel da moto e quebrou que a moto vou sim oxe vou botar tudo o meu a história não calma o grau lá é o tareco eu fiquei com dó de tudo não tem filmado chorando ali pode narrar pode para narrar pode narrar como é que tu tava dizendo não bota não bota não quer estourar lá no carro mil graus eu aluguei a moto é doido é ser mesmo agora que eu não filme relaxa essa brincadeira tem que botar motineu o racho agora com a com a torquens com cheque sei lá o nome daquela bicha ae ae os caras aqui tem uns postos liso agora que eu tô lembrando ae 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 o caras acelerou o carro acelerou ae 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 o natan aí galera peguei um rachinho mais natan mais cedo e modela da mãe ae 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 o ônibus eu ia me reduzir com ele cair galera Olha o Natan, o Natan corria uma outra arrancada antigamente Conhecia desde o tempo uma outra arrancada Vamos pegar o cara da torque Vamos pegar o cara da torque Da xerque, sei lá o nome daquela fera No fundo os caras te botam alto Apto, apto Não calou, não calou É uma rusquivata, sei lá no nome da sua fera aí Passei dele, passei dele, vamos pegar os caras da torque Vamos pegar os caras da torque O negócio do documento que eu não conheço a estrada não Passei do Luiz aí galera É desvantagem por aí Também tá bom, passei do Luiz aí galera Passei do Luiz agora, passei do Luiz agora Eu comecei a saltar, passei E caii Pé que nem passado o cara no motocross no paredão galera Jogando pra fora Vamos rascar Nossa, cara, vou passar direto Isso aí é Não aguenta a tinta, não Ah, meu marido Vou dar um banho nele Vou esperar não, o cara não esperou Se eu esperar ali, é bom e vou atrás Ah, nem caindo Eita, pô Os caras estão atrás, galera Vou dar um banho Nossa, eu vim na bota Olha o carro passou Vamos ver se ele aguenta Vamos ver se ele aguenta Vamos ver se ele aguenta, Rojão Vamos ver se ele aguenta Vamos ver se ele aguenta, Rojão Vamos ver se ele aguenta Vamos ver se ele aguenta, Rojão Não vejo ele com ele to hoje não Ele tinha de passar a razão no Postilão Postilão eu passo devagar Canto sobre esta Ah o cara da fé Mas aí galera Eu deixei comentário por vocês Comenta aí, 160 pneu liso Original Aí sem suspensão Comenta aí, não vou bater papo não E os caras to ando pra trás E é porque tem os Postilão E eu to atrás Ah o cara não aguenta doido Bora, bora meu filho Bora, bora Só porque ta importada Tivesse importado a risa que é o melhor Bora, bora Bora, bora 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 Não calou nessa ria Não calou nessa ria Deixando o cara encabulado Bora, bora meu filho Vambora Vambora Bora, bora Segura aí Segura aí Vai sair fora Ave Maria Vou botar pressioneiro Tá chamando Tá chamando Mas é o cara da torque Que vai entrar Chegou as boas É desvantagem pra mim Eu pediu pra parar o cara Deu o joinha Deu o joinha Deu o joinha galera Vou entrevistar ele depois Chegado na frente galera Eu vou Parar no cara Perguntar O que foi que ele achou Da CRF Vou falar não Só falar E aí galera E aí beleza Como é que é teu nome Faça um comentário lá Sobre aquele pega Nossa Aquilo mais forte Que foi o que eu disputei mais O cara da motazuka importada Ou se ele quiser falar alguma coisa Também Mas a motazuka é forte demais Não precisa ver aí Tem nem como Tem outra CRF também Mas vamos ver aí o que vai dar Vamos esperar Chega na próxima parada ali Pra nós ver Galera Chegamos aqui na parada agora Vou entrevistar os caras da CRF ali Acompanhar Coroa anda ou não anda Ei Beleza 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 Tem quantos anos Trinta e seis Trinta e seis Como é o nome do senhor Maciel Maciel Eu quero que você faça um comentário Sobre a minha pilotagem Você não precisa babar meu ovo Você andou bem Eu só não quero que você desafie o CRF Na 160 Que aí é complicado parceiro Mas você viu Mas você viu o trabalho Que a 160 deu para CRF Mas eu não vim esperando Na hora que você começou a me arrochar Eu não vim esperando Vim assim Sabe por quê? Na hora que você apertou Eu digo que você quer Então bora Esse aqui viu Que eu vim atrás dele E o menino da Mota Azul Cadê você Que eu não estou vendo você na trilha Eu vim aqui Mas o suor Eu não vim você Eu vim na minha outra CRF Cadê o doido da Mota Azul Parabéns É duro? É Oxe Aqui eu falei Eu falei Torque Falei xerque Falei Cusquivado Qual o nome da bicha aí? Kusenberg Kusenberg Olha aí galera Maciel Epa Vocês façam um comentário aí Quem vocês estão achando da trilha Suave Como é que é teu nome? É Manteiga 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 E eu tenho Cara coisa melhor do que essa não tem não Tem não Como é que é teu nome? Tem na linha Na elto Na elto Parece o barco que jogava lá no Botafogo Comedor de lama Comedor de lama não Cheguei primeiro Tu viu né? Chegou primeiro Chegou primeiro E aí parceiro Fala aí quem vocês estão achando da trilha aí Não Mas achando bom Só estou comendo muita lama Mas é assim mesmo Mas é assim mesmo Não é não? Segunda vez que o cara É o seguinte Quem não moia Quem não moia leva É Então foi o seguinte Agora já que você está comendo Você só fecha a boca Fecha a boca É que ela anda dando risada direto É o aparelho que não deixa ele fechar a boca O que você está achando da trilha amigão? Só o ouro Só o ouro não pode mais Melhor do que isso não É isso aí Está aí na XZ1 A jumenta preta aqui Melhor do que isso vira festa Meu pai Você está juntando a borra no nariz É tudo junto É tudo junto E olha aqui o banho E trilha é isso Trilha é amizade É curtição Fazer nova amizade na trilha Correr uns rastros saudáveis Sem machucar ninguém E tomar cuidado Meteu louco Estamos aqui Não sei nem quando é que nós estamos Já são 10 horas agora Vamos ver o que vai dar aí Aí o João Filho, Denis e Abreu O que eles acham da trilha João Filho? Onde mais? A baga esse poço aí Dá umas piabas doidas Ah valeu isso Tem que matar os pneus Tem que matar os pneus Você é um bom piloto Mas você é um moto Não está obedecendo não Neta moço Você está loucando Está filmado E aí meu parceiro Show Show Baixando o que é da trilha? Manteiga Manteiga é? Meu filho O que foi que você quebrou Essa frente aqui Xará Eu ia te matar também Jouto Mas o cara que anda atrás do outro Tem que saber frear Vai lá e inventa de parar na cura Eu tenho que parar Que eu tenho que fazer a curva E você meu filho Rapaz Você botou o botão atrás daquele cara do CRE Eu botei o malevão O cara de CRE caiu E eu tenho que cair junto com ele Goi E aí rapaz Ei Xana O Xana Você com pneu de Croix Xana caiu Rapaz Rapaz Na primeira trilha Você fez seu nome Marroi você só está caindo Eu vou amarrar ela aqui sem dor Foi desviado de tudo Tu parou na trilha É mentira É mentira Não está filmado Ninguém viu Os caras mentindo Os caras mentindo Os caras mentindo Os caras mentindo o que Rafael Não ia esconder Eu falei, aí já era. Acabou. Acabou. Top demais, top demais. Bora, bora. E é só 10 horas ainda, olha. Quando chegar numa só do Abreu aí, ó. Acabou, esquece. É só o grau. Esquece. Ó, galera, a queda aí acabou tudo. O painel de novo. Essa foi feia. Lateral. Lateral. Acho que quebrou aqui, quebrou o pé, amassou. Não tem como tirar não, pô. É, não tem não. Foi exимente. Então.